Fala meus queridos e minhas queridas, Marquinhos na área, espero que todos vocês estejam extremamente bem. Hoje eu vou dar uma dica rápida pra vocês, que vai fazer muito sentido. Porque, galera, às vezes as dicas que eu vou dar, não é que você não sabe, é que às vezes você não se atentou aos benefícios de fazer aquilo e por isso você não fez. Às vezes na correria do dia a dia, você tá jogando, você tá no ritmo frenético, você nem se preocupa em fazer algumas coisas, alguns objetivos, sei lá, cara, tá na correria, né? Vamos no modo automático. E a dica que eu vou dar pra vocês, inclusive eu não estava fazendo, nós estávamos em live ontem e aí teve um dos inscritos, que inclusive é membro aqui do canal, que falou, Marquinhos, pô, você não tá fazendo isso aí, ó lá, você tá perdendo recursos e tal. E assim, eu como uma... e eu como vocês já sabem, se eu não estiver atento a alguma coisa, eu vou falar, putz, verdade, cara, errei, preciso me atentar a isso. Então vamos lá, a dica de hoje é sobre recompensas que você ganha fazendo este objetivo aqui, ó. Você vai em diário e é esta ilusão estelar aqui. Galera, depois que você chega num certo nível no Sansei Awakening, você começa a usar o assistente para fazer no automático. Eu me incluo nisso. Ah, e só um adendo, antes que vocês falem, ah, Marquinhos, você está fazendo live sem camiseta? É o chroma key. A camiseta tem chroma key e aí desapareceu. Parece que eu estou sem camiseta, mas na verdade é o chroma key, só pra constar. Então vamos lá, quando você faz a ilusão estelar aqui num automático, você ganha umas paradinhas, mas são bem poucas, né? E agora eu vou mostrar pra vocês como fazer essa parada e as recompensas que isso lhe dará. Então ao invés de você fazer no modo raid, você vai fazer ele no modo desafiar, senão não funciona essa dica. E olha aqui as recompensas. Bom, primeira coisa que nós temos que entender é que nós temos que completar isso com vários cavaleiros. E conforme eu vou completando com vários cavaleiros, eu vou recebendo recompensas. Esta é a magia da parada. Ah, Marquinhos, que recompensas? Então vamos aqui nas informações. Então olha aqui, ó. Tá vendo? Se eu completo com uma quantidade de cavaleiros, eu vou ganhando diversas recompensas. E cara, qual que é a coisa desse jogo que é mais escassa? Qual que é o item desse jogo que é mais escasso? É tranca. Olha, tranca é o item mais escasso aqui do Sensei Awakening. E olha aqui o tanto de tranca que você ganha, cara. É muita tranca. Olha isso. Agora que você ganha essas paradinhas que servem pra você ir lá na lojinha e comprar oricalco. Ou peças de alguns cavaleiros que estão faltando. Então essa dica é muito importante, principalmente pra quem tá fazendo o Clote Repair. Porque às vezes vocês irão perceber que aparecem algumas peças do Clote Repair lá na lojinha. Só que você não tem. Isso aqui, ó. Você não tem poeira de oricalco para comprar. Então isso aqui é muito importante, principalmente pra quem está fazendo o seu Clote Repair. Nós temos aqui oricalco também. Oricalco pronto. Olha aqui, ó. Aço divino de oricalco. E olha que legal. Caixinhas de Clote Repair. Então, cara, é muita recompensa que isso aqui dá. Então essas recompensas dão baúzinhos de Clote Repair. Bastante pedrinhas de refinamento. Olha lá, quem mais? Olha lá, poeira de oricalco. Cara, é só recompensa top. Tranca. Olha o tanto de tranca que eu conseguiria aqui. Então vamos arredondar tudo pra 30 aqui, tá? Eu sei que é mais, mas vamos arredondar pra 30. Então só essas que eu não fiz seria 30, 60, 90, 120, 150, 180, 210 trancas. Cara, isso aqui eu tô arredondando pra 30 pra contar ficar mais fácil. Mas olha o tanto de tranca que você conseguiria. Isso aqui pode vir o quê? Após o uso você pode receber um dos Cosmos SS a seguir. Rosário. Olha isso aqui, cara. Caixinha de rosário, meu. Olha aqui, ó. Você pode... Meu, olha isso aqui. Rosário, protetor. Protetor, eu não sei que erro, né, que seria protetor. Fruta da Paz, que é uma porcaria. E brubuleta. Brubuleta também é uma tranqueira. A não ser que isso aqui não seja brubuleta, seja beija-flor. Mas aí eu acho que seria o nome beija-flor, não brubuleta. Enfim, se vocês entenderam. Então, cara, muito bom, né? É muita recompensa legal. Muita recompensa relevante. Então, olha aqui, ó. Olha com quantos cavaleiros eu completei. Com basicamente nenhum. Olha lá. Com basicamente nenhum eu completei. Por quê? Quando você chega a um certo nível de jogo, você quer acelerar as coisas. Você não tem mais paciência pra fazer as coisas manualmente. Então, é legal que você faça isso aqui pra que você ganhe estas recompensas. Bom, o vídeo era... A minha proposta era que ficasse realmente abaixo de 10 minutos. Então, pare de fazer a ilusão estelar no automático, pelo menos, até você completar tudo aquilo. Pra que você ganhe, claro, as recompensas. E peraí, antes de você sair do vídeo, não se esqueça. Inscreva-se no canal e me segue lá no Insta. Ó, o Insta tá aqui do lado, ó. Aqui embaixo, ó. Como jogar. Me segue lá no Insta, que eu tô com uma série bem legal lá também. E pretendo, mais pra frente, fazer algumas lives no Insta também. Lives, assim, aleatórias. De jogos aleatórios, de novidades que estão chegando. Então, não se esqueça. Me segue lá no Insta. O Insta tá aí embaixo, ó. Como jogar. Só digitar como jogar no Insta, você me encontra lá. Se inscreve no canal pra receber todas as notificações. E, é claro, as melhores dicas do Sensei Awakening. Beleza? Tamo junto. Aquele abraço. Valeu. Fui. Se caiga...